É rabuzada na dança O pão de mulher, o tio de criança Já é de maior, sabe quando aponta Hoje é o dia dela, ela se acaba Ela dança, ela dança Na pastona, no camarote, ela passa a se requebrar Os homens ficam babando e as dinas se incomodando Deixa ela, hein, e bota a mão no joelhinho empinando Descendo e travando, descendo e travando Bota a mão no joelhinho empinando Descendo e travando, descendo e travando É rabuzada na dança O pão de mulher, o tio de criança Já é de maior, sabe quando aponta Hoje é o dia dela, ela se acaba Ela dança, ela dança Na pastona, no camarote, ela passa a se requebrar Os homens ficam babando e as dinas se incomodando Deixa ela, hein, e bota a mão no joelhinho empinando Descendo e travando, descendo e travando Bota a mão no joelhinho empinando Descendo e travando, descendo e travando Desce e travando Desce e travando Desce e travando Desce travando, descendo e travando É rabuzada na dança Roupão de mulher, mochinho de criança Já é de maior, sabe quando é pronta Hoje é o dia dela, ela se acaba Ela dança Ela dança É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade Hahahaha 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 Hahahaha